As trocas foram movimentações internas, que a gente entendeu que teria que fazer, que poderia fazer, e quando sai o Fabinho, a gente entendeu que teria que fazer algumas movimentações. Ou você vai para o mercado fazer uma contratação, ou você analisa internamente se você tem um profissional qualificado para essa posição. O que eu acho é que a gente não pode ter o preconceito de se tem um profissional à altura que a gente entenda que possa exercer a função internamente no clube, não colocá-lo. E foi isso que a gente fez, a gente botou o Luiz exatamente por isso, porque a gente entende, eu entendo, o presidente entende que ele tem qualidade para essa função. E foi feito isso, a gente, a movimentação interna, isso toda hora troca, até lá na ESPN eu vejo que uma hora sai o diretor, o cara sai da bancada, o outro vai por lá. Isso é uma movimentação que, para mim, zero surpresa o Juan ser analisado, ser convidado para trabalhar na CBF. Eu sei muito bem o tamanho do Juan, eu sei o profissional que ele é, então, para mim, não tenho nenhuma surpresa neste sentido. Quanto à questão final dele estar certo com a CBF ou não, em nenhum momento ele passou para a gente isso diretamente. Ele vem trabalhando, vem estando dentro do CT, vem nas viagens, normalmente, como estava na pré-temporada, que vocês podiam acompanhar. Então, assim, não vejo nem surpresa, mas eu vejo com bastante naturalidade um convite ao Juan, porque eu sei bem, mesmo questionado por muita gente, eu sei bem o tamanho dele e a importância dele, pelo menos para mim, aqui no Departamento de Futebol. Mas ele segue, pelo menos, até agora? Ele é funcionário do Flamengo, é um membro da Comissão Técnica do Flamengo, desde 2019. Ele é um membro da Comissão Técnica que ganhou duas de Libertadores, ganhou dois brasileiros aqui com a gente, ganhou uma Recopa, uma Supercopa. Ele é um super campeão na posição dele também. E, mais uma vez, eu não vejo nenhuma surpresa ele ir para a CBF. Eu acho que até está de parabéns quem convidou. É lógico que eu vou fazer o possível para manter ele aqui, porque é o meu papel. Se resolver na hora certa, na hora que for possível. Não vou falar na hora certa, porque talvez a hora certa para um pode ser na hora certa para a outra. O Gabigol será resolvido na hora possível. E eu tenho certeza absoluta que, com um bom fim para o Gabigol e o bom fim para o Faneiro e o Mateuzinho, estão, teoricamente, nessa mesma esfera de negociação, quando a gente precisa contratar algum jogador. Quando a gente também vende jogador, a gente tenta vender pelo melhor número possível, melhor possibilidade para o Flamengo. E, às vezes, você precisa de alguns pontos em que contratuais se travam. E você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer. E acredito que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que tal que eu falei. É que não tem nenhuma negociação em curso. É porque eu falo, ah, jogador tal, zero, chance zero. Aí é um desrespeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nunca se iniciou. Em relação às análises do elenco, são semanais, são contínuas. E a gente entende que precisa contratar para uma outra posição, não essa, nesse momento. E a gente está tentando ler o Ortiz, a gente está tentando analisar outros jogadores. É ruim falar plano A, plano B ou plano C, porque aí quando o jogador não vem, ele se enquadra automaticamente na letra subsequente. Se não é o plano A, é o plano B, é o plano C. Então, não é isso. A gente vai analisando, a gente vai entrando em contato com quem é responsável pelos jogadores. E a gente vai tentando as contratações, desde que elas se enquadrem dentro do perfil do Flamengo e estejam em conjunto com a diretoria, com a missão. Assim, é muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes, são números em que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor. O Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então, assim, não tem novela. Se tem negociações responsáveis, transparentes, e que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível. A janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações. E é isso que o Flamengo está tentando se reforçar, ainda mais do que se reforçou até agora, para essa temporada de 2024. Eu sei quem fala, meu advogado, doutor Rafael Machos, qualquer coisa vocês liguem para ele e falem para ele. Só ele que está autorizado a falar. E ele me pediu para não falar. Muito, só no nome dos goleiros. O gramado está muito ruim, muito duro, muito duro. Acho que teve até um lasco aí, então bate um lateral, a bola quica dentro da área e passa por cima do gol. Você tem uma noção de como o campo está muito ruim, muito duro. A hora que você vai fazer um lançamento, pisa o pé de apoio, o joelho dói. Está muito ruim mesmo. Isso atrapalha muito, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a bola, que gosta de trabalhar. E a hora que a bola vem, ela vem pingando, que está muito ruim. Você tem que recalcular o domínio, recalcular o passe. Está muito ruim mesmo. A gente espera que arrume, que conserte isso, porque o Flamengo precisa de um campo bom para executar um bom futebol. Eu pedi para ficar, realmente fui até o Tite pedir para ficar. Para mim ganhar ritmo, para mim ganhar ritmo de jogo. E isso me ajuda mais a competir a posição. A competir a posição com o Rossi. E fiz bons jogos e acredito que eu estou na briga pela disputa da posse. Muito bom. Acho que ano passado eu fiz bastante jogos. Bastante bons jogos ano passado. Criei uma casca e isso me ajudou bastante para a sequência da minha carreira. E ter ficado aqui, ter sido capitão e líder desse grupo que disputou esses primeiros jogos, foi muito bom até para a minha evolução pessoal.